Então, na página 70, nós estamos falando sobre as unidades de tempo. No caso, hora, minuto e segundos. Sabemos que uma hora tem 60 minutos, um minutinho tem 60 segundos. Nós já vimos isso anteriormente, tá? Então, na página 70, ela fala o seguinte, questão de número 1. Agora é com você. Faça as seguintes transformações. 3,4 horas em minutos. Basta você multiplicar esse valor por 60. Você vai achar 204 minutos. Letra B. 2,25 minutos em minutos e segundos. Basta você multiplicar, no caso, de novo por 60. Ou, se você quiser multiplicar ele para voltar, olha bem, 2,25. Sempre a parte inteira. Olha bem. Aí tem inteira e decimal. Sempre a parte inteira representa a minha unidade. Então, aí eu sei que eu tenho inteiro 2 minutos. A parte decimal, no caso, a parte decimal, no caso, 0,25, é a que vai representar, no final, os segundos. Como é que eu faço isso? Basta você multiplicar 0,25 vezes 60. Você vai achar 15. Então, você acharia, no total, 2 minutos e 15 segundos. Sempre, quando tem vírgula, a parte inteira, ela representa a minha unidade. Guarda isso, hein? Letra C. Eu quero transformar 126 segundos em minutos. O que fazer? Basta você dividir por 60. Daria 2,1 minutos. E a letra D, 200 segundos em minutos e segundos. Daria 3 minutos e 20 segundos. Porque 3 minutos é igual a 180 segundos. Então, 180 mais 20, daria 200. Questão de número 2. Rafael vai à escola todos os dias a pé. Ele sai de casa às 6 horas e 30 minutos. Caminha 10 minutos. Toma café de manhã na padaria durante 15 minutos. Nossa! E caminha mais 5 até a escola. Que horas, Rafael, chega na escola? Bom, sai de casa às 6h30. Parou 10 minutos, 6h40. Toma 15 minutos de café. Então, 6h55. Anda mais 5 minutos. Daria 60 minutos. Ou seja, é uma hora. Então, ele chega na escola 7 horas. Nossa! Sai de casa às 6h30 e chega na escola 7 horas. O que é isso? Uma hora tem 60 minutos. Sabendo que o sinal da escola toca 10 minutos depois que Rafael chega na escola. Olha bem. Então, o sinal toca 7 horas e 10 minutos. Ele tem 6 aulas de 45 minutos cada uma. Um intervalo de 20 minutos. Que horas Rafael sai? Então, 7 horas ele chega. Mais 10 minutos, toca o sinal. Tem 20 minutos de intervalo. E tem 6 tempos de 45 minutos. Somando aí, 6 vezes 45, dá 270. Mais 30, daria 300 minutos. 300 minutos para a gente equivale a 5 horas. Porque 5 vezes 60, dá 300. Então, 7 horas mais 5 horas, dá 12 horas. Ou seja, Rafael está na escola 12 horas ou meio-dia. Nossa! Escola boa essa, hein? Página 71. Quantas semanas tem aí um calendário na sua telinha? Quantas semanas tem em um ano? Então, se você olhar ali, daria 52 semanas. Esse valor é exato? Não. Por que não é exato? Um ano inteiro tem quantos dias? 365. Uma semana tem 7 dias. Se eu dividir 365 por 7, não vai dar um valor exato. 52,14, daria um decimal não exato. Então, por esse motivo, eu posso afirmar que esse valor não é exato. Letra B. Quantas horas tem em um mês? Só que, se você observar, o nosso mês tem mês de 30 dias, de 31, 28. E no ano bissexto tem 29, que é fevereiro. Então, no mês de 30 dias, 30 vezes 24, teria 720 horas. Isso em 30 dias. Mas, se o mês tiver 31 dias, 31 vezes 24, daria 744 horas. Mas, já em fevereiro, se for um mês de 28 dias, daria 696 horas. Se for um ano bissexto, que ele tem 29 dias, daria... Um ano normal, quer dizer, bissexto, 696, e normal, 632 horas. Então, a quantidade de horas varia de mês para mês, tá? Letra C. Quantos segundos tem em uma semana? Esse valor é o mesmo para todas as semanas? Se for uma semana, sim, né? É o mesmo. Agora, uma semana tem sete dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, você multiplicando 7 vezes 24, vezes 60, vezes 60, você acharia 604.800 segundos em todas as semanas. Isso é fixo. Segunda questão. Segunda questão. Para fazer um determinado exame de sangue, a zona precisa ficar 72 horas sem consumir açúcar. Nossa, são três dias. Se ela vai fazer o exame na quarta-feira, às 8 horas da manhã, a que horas, em que dia, ela vai precisar comer, ela vai voltar a comer açúcar. Quer dizer, ela vai parar de comer açúcar. São três dias. Ela vai fazer o exame na quarta. Se você voltar, quarta, terça, segunda, no caso, domingo. Ou seja, ela vai ter que parar de comer açúcar no domingo, 8 horas da manhã. Porque quarta-feira ela faz exame. Terça-feira, 8 horas, é um dia. Segunda-feira, 8 horas, são dois dias. Domingo, 8 horas, são três dias. No caso, são duas horas. Na página 72, agora, ela se refere às chamadas temperaturas. E você deve lembrar ou saber que o instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Então, o termômetro é usado para medir a temperatura. Só que existem, hoje, três tipos de medidas diferentes de temperatura, hoje. Tem temperatura em Celsius, que é usada no nosso país, no Brasil. Tem a temperatura Fahrenheit, que é usada na América do Norte e em alguma parte da Europa. E tem a temperatura Kelvin, que é usada em laboratórios científicos, uma temperatura científica. Então, hoje, o termômetro, hoje, ele pode ter diversas marcações diferentes. Até os celulares, hoje, que têm aplicativos de temperatura, eles podem marcar diversas temperaturas diferentes, tá? Ok? Então, na página 72, que estão 1, ele manda você falar três situações de medir a temperatura. Eu posso pensar na temperatura corporal. A temperatura no diário, no nosso dia, né? Um dia ensolarado, a temperatura de um dia. Posso pensar na temperatura do freezer da minha geladeira. Temperatura para você cozinhar, fazer... Cozinhar um ovo, por exemplo. Cozinhar um alimento no forno. Então, quando se fala em temperatura, hoje, eu posso pensar em diversas maneiras diferentes de eu manusear uma temperatura, ok? Segunda questão. Observe os dois termômetros a seguir, apenas observando os valores. É possível dizer qual deles está marcando a maior temperatura? Gente, hoje em dia, o que é complicado. Se fosse no Brasil, até poderia ser, mas até o termômetro, hoje, ele varia a marcação de temperatura. Então, hoje, não é possível comparar a temperatura dos dois termômetros, pois são unidades diferentes. Então, Kelvin é uma situação, Fahrenheit outra e Celsius outra. Então, eu não poderia falar quem... Vocês, eu não poderia falar hoje quem é quem. O ano que vem, até já pode, porque vocês vão aprender a transformar temperaturas de termômetro. Esse ano, ainda não. Mas existe uma ligação matemática que transforma uma temperatura em outra, tá? Isso existe. Mas, agora, vocês não vão saber. Está na frente e vão, tá bom? Hoje, não dá ainda, tá? Mas, espera um pouquinho, que vocês vão conseguir fazer isso aí. Explore seus conhecimentos. Marcos corre diariamente pela manhã. Ele costuma percorrer 130 hectômetros, mas, hoje, percorreu apenas 3 quartos dessa distância. Calcule a distância em metros que Marcos percorreu. Então, ele percorreu, então, 3 quartos de 130. Se você pegar 130 vezes 3 quartos, multiplica em cima e divide embaixo. Você acharia, aproximadamente, 97,5 hectômetros. Ele percorreu hoje. Eu quero saber essa unidade em metros. Cada um hectômetro tem 100 metros. Basta pegar o valor que eu achei e multiplicar por 100. Daria, então, o resultado de 9.750 metros. Então, lembra da tabelinha que nós vimos, tá? Segundo, duas garotas disputam uma corrida ao redor de um terreno. Sofia parte do ponto B, passando pelo ponto A até a chegada. Bruna faz o contrário. Ela parte do ponto D, passa por C. Ela parte do ponto D, passando por C. Aí, ele faz uma perguntinha. Qual o caminho mais curto? Reparem que são unidades diferentes. Então, o que eu mostrei a vocês? Quando unidades são diferentes, eu tenho que fazer o quê? Estumar tudo para a mesma unidade. Vamos ver, Sofia. Ela parte do ponto A e foi em direção a B. Ela andou 6 metros, mais 190 decímetros, que dividiu por 10 para virar metro, mais 0,5 decâmetros, que multiplicou por 10 para virar metros. Então, são duas formações. Então, no final, 6 mais 19, mais 5, deu 30 metros que ela andou. Bruna, ela foi também, só que ela partiu pelo lado de C. Ela andou 4 metros. De C para D, 180 decímetros, que equivale a 18 metros. De D até a chegada, 0,09 hectômetros. Vise 100, deu 9 metros. Então, 4 mais 18, mais 9, deu 31. Quem fez o caminho mais curto foi, no caso, Sofia. Andou 30 metros. Letra B, ele quer saber a diferença dos caminhos, só que em centímetros. Então, 31 menos 30 dá 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, a resposta ali vai ser 100 centímetros. Algumas são bem rápidas e diretas, tá? Terceira questão. Calcule o perímetro dos seguintes polígonos. Letra A é um retângulo. Retângulo, ele vai ter duas, dois comprimentos e vai ter duas larguras. perímetro, para mim, é o contorno, é a soma do contorno. Então, eu ficaria 4,5 mais 4,5, ou duas vezes 4,5 pode ser, mais 2,5 vezes, mais 2,5, ou duas vezes 2,5. Ficaria 5 mais 9, daria 14 centímetros. Próxima figura é um trapézio, em que, eu vou lá, são quatro lados, 1,8 mais 2,3, mais 4,5 mais 3. Deu 11,6 centímetros. Olha, é bem uma situação interessante. O único valor que não tem vírgula é o 3. Para evitar erros, coloca quando for fazer 3,0, para que você não erre nas suas contas, tá bom? Ok? Quarta questão. Uma joaninha, parte do ponto A da figura, a seguir, e contorna a figura, voltando a ponto de partida. Quantos centímetros essa joaninha andou? Então, ela sai do ponto A, né? Deu a volta inteirinha e voltou para o ponto A. Então, para saber o que é o contorno, o que fazer? Basta somar todas as dimensões que ela andou. 1,3 mais 3,4 mais 1,8 mais 1,7 mais 3,2 mais 1,5 somando tudo. Inteiro com inteiro, vírgula e baixa de vírgula, décimo com décimo, acharíamos 12,9 centímetros. Logo, então, essa joaninha percorreu 12,9 centímetros. questão de número 5. Gente, uma questão interessante, essa questão número 5, letra A e B. Quando ele fala perímetro, é o contorno. Um campo de futebol, de basquete, uma quadra de basquete, de vôlei, perímetro é a soma de quatro lados, que é um retângulo. Tem um que soma só dois. Não. São quatro dimensões. Pensa no formato da quadra. É um retângulo. Pensa sempre no formato da figura. Então, olha só. Cinco letra A. Determine. Ele quer saber o perímetro em metros de uma quadra de basquete, cujo comprimento dela é 16,2 metros e a largura 6,9. Como uma quadra é o exemplo de um retângulo, ela vai ter dois comprimentos e vai ter também duas larguras. Vai ser sempre o par. Então, ficaria o quê? Duas vezes 16,2, mais duas vezes 6,9. Que dá um total de 46,2 metros. Você não pode esquecer que perímetro é acima de todo o contorno. Todo ele. E, às vezes, a figura não vai me dar o contorno inteiro. Por exemplo, de um quadrado. Ele me dá só um lado, e que é o perímetro. Mas todos os lados do quadrado são iguais. Então, vai ser quatro vezes aquele valor. Ok? Letra B. Ele quer o perímetro em metros de um campo de futebol. O comprimento é um hectômetro, no caso, 100 metros. E a largura é 480 decímetros, 48 metros. Tem que transformar primeiro. Um hectômetro, 100 metros. 480 decímetros, 48 metros. Aí sim, no caso, 100 mais 100, mais 48, mais 48. Somei tudo, vai dar o quê? 296 metros de perímetro. Então, sempre você tem que fazer o quê? Somar todos os lados. Questão de número 6. Como uma fita, deseja-se você prender um pacote, como mostrado na imagem, ao lado. Para fazer o laço, ele gasta 60 centímetros. Isso para fazer o laço. Qual a quantidade de fitas necessárias para você prender todo o pacote? Observe uma coisa interessante. aí. Muitos não se ligam nisso. Eu quero passar uma fita numa caixa. A caixa tem dimensões que se repetem. Observem que a largura dela é 0,60 metros. Só que essa largura aparece embaixo e em cima. Ela se repete, no caso, duas vezes. Observem agora esse 1,40. Essa fita é 1,40. Aparece embaixo da caixa também e aparece em cima. Ela se repete duas vezes. Então, ficaria o quê? Duas vezes 1,40. mais 2,40. Mais 2,40. Mais 2,40. Agora, olha agora a lateralzinha dela. O 0,20, que é a altura. A altura aparece 4 vezes ao redor da caixa. Então, ficaria o quê? Então, ficaria o quê? Mais 4 vezes 0,40. Porque ela aparece 4 vezes. Então, ficaria o quê? 2,80 mais 1,40 mais 0,8. Daria 4,8. Como também tem, no caso, a fita, que é 60 centímetros de fita. Não é isso? Como eu estou fazendo a minha unidade em metro, daria 0,6 metros. Então, 4,8 mais 0,6 de um total de 5,4 metros de fita. Essa minha caixa, ela é bem grande mesmo. Questão de número 7. Deseja-se construir com uma corda um pentágono, que é uma figura de 12 lados, e um dodecágono. Uma figura de pentágono, quer dizer, 5 lados, e dodecágono, figura, no caso, de 12 lados. Cada uma dessas figuras tem 4 centímetros de lado. Aí pergunta, qual o tamanho da corda? Gente, são duas figuras. Ok? Uma de 5 lados, falta de 12 lados. Os lados têm o mesmo tamanho, 4 centímetros. Então, o que fazer? 5 mais 12, dá 17. Vai ter um total de 17 lados. As duas figuras juntas. 17 vezes 4, dá 68. Ou seja, eu vou usar, no caso, uma corda que tem que ter 68 centímetros. questão de número 8. A soma das medidas dos lados da figura a seguir em centímetros é? Então, repare que tem uma figura que tem 4 lados, e eu quero saber as dimensões de centímetros. Então, o que fazer? Transforme os lados em centímetros primeiro. Por exemplo, o 69 já está transformado, não tem que fazer nada. Agora, olha lá, tem 15 decímetros. cada um decímetro tem 10 centímetros. Então, 15 decímetros vão ter 150 centímetros. Aí tem 0,8 metros. Cada um metro tem 100 centímetros. 0,8 vezes 100 daria 80 centímetros. E a última dimensão, 2.117 milímetros. Eu vou dividir, no caso, por 10. Daria 211,7 centímetros. Agora sim, vou somar os valores. 69 mais 150 mais 80 mais 211,7. Dá 1510,7 centímetros. Outra coisa importante, vou tornar a falar. Sempre que um valor tiver com vírgula e outros não tiverem, coloque em vírgula em tudo. E guarde os valores primeiro para que você não erre as suas contas. Está bom? Questão de número 9. Fábio percebeu que seu relógio estava atrasado 3 horas, 3 quartos de hora. Então, 3 quartos de uma hora. Se agora o seu relógio está marcando 11 horas e 30 minutos. Que horas são? Se ele está atrasado, eu posso calcular um valor normal. 3 quartos de uma hora. Só que uma hora tem quantos minutos? 60. 3 quartos de 60, ou 3 quartos vezes 60, multiplico 3 por 60 e divido por 4. Daria 45 minutos. Então, ele está atrasado. Para marcar o horário certinho, o que eu vou fazer? Eu vou somar nessa 1 hora e meia, 45 minutos. 1 hora e 30 minutos. Para meio-dia, para 12 horas, faltam 30 minutos. 30. Para 45, faltaria um 15. Então, quer dizer o quê? O certo nesse relógio é marcar 12 horas e 15 minutos. Isso está trabalhando com o relógio. A questão número 10 fala o seguinte. O incoságono regular, quer dizer, o incoságono tem 20 lados. Foi ampliado e seus lados que mediam 0,75 metros passou a medir 1,5 metros. Passou a medir o dobro. Ele pergunta qual foi o aumento do perímetro? Primeiro caso, eu vou achar o perímetro antes do aumento. seria 20 vezes 0,35 que daria 15 metros. Isso antes. Depois do aumento, ficaria 20 vezes 1,5 que daria 30 metros. 30 menos 15 dá 15 metros. Ou seja, o aumento do perímetro foi apenas de 15 metros. Bem rápido, bem simples, né? negulando no fundo questão número 1 fala o seguinte. O perímetro de um quadrado, quer dizer, quatro lados desiguais, é igual a de um retângulo. Ok? O quadrado tem lado medindo 12 metros. Então, 12 vezes 4 daria 48. Ou seja, o perímetro do quadrado é 48 metros do quadrado. Já o retângulo, a base dele é 16 metros, mas são perímetros iguais. Só que o retângulo tem, no caso, tem duas bases que são iguais. Pensa no retângulo, nosso quadro, na porta do seu quarto. Então, 32, mais 16, mais 16 dá 32. 48 menos 32 vai dar, no caso, 16. Só que o retângulo tem duas larguras ou alturas iguais. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. Ou seja, a altura ou largura desse retângulo tem 8 metros. Como é que posso fazer isso? Eu sei que retângulo tem duas bases e tem duas alturas que são iguais. Como eu sei que o quadrado tem quatro lados iguais. Então, por esse motivo que nós podemos fazer esse tipo de conta. Por esse motivo. Mesma coisa, se eu falo o seguinte, um quadrado e um triângulo equilátero têm perímetros iguais, por exemplo. Ah, mas se o quadrado, então, tem perímetro de 48, qual o valor do lado do triângulo equilátero? Como são três lados iguais, o que eu faria? 48 dividido por três. Daria 16, no caso, metros cada lado do meu triângulo. Então, tem como você equiparar figuras sabendo que acontece com elas, tá bom? Questão número dois, agora mergulhando fundo. Quantos metros de arame farpado um fazendeiro deverá comprar para fazer um cercado retangular com as dimensões na figura ao lado e ele quer dar três voltas. Então, reparem que é um terreno retangular. Então, o 18,604 hectômetros é a largura, aparece duas vezes. no caso, o comprimento, desculpe, o 86,04 decâmetros, que a largura aparece duas vezes. Só que ele quer saber em metros e três voltas. Então, um hectômetro para metro, um hectômetro tem 100 metros. Então, 18,64 hectômetros vai ter 1.860,4 metros. 86,04 decâmetros vai ter 860,4 metros, que é um decâmetro tem 10 metros. Só que eu estou para falar a você, por ser retângulo, as dimensões se repetem duas vezes. Então, ficaria duas vezes 1.860,4 mais duas vezes 860,4 que daria um total, você somando essas duas somas, daria 5.451,6 metros. Isso de arame por volta. Como, no caso, são três voltas, três vezes, 5.441,6 metros, que daria um total de 16.324,8 metros de arame que ele vai gastar para dar três voltas ao redor, no caso, dessa fazenda, desse terreno. Ok? Com isso, terminamos o capítulo 13. o capítulo 13. O capítulo 13. O capítulo 13. É o capítulo 14. Obrigado.